E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá, hoje vamos jogar Dead Space 3, isso mesmo, é um jogo antigo, tá? Mas é daquela série dos jogos que a gente sempre quis jogar e nunca jogou, tá? Então hoje vamos jogar aí, pretendo fazer uma série aqui no canal, tá? Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários pedindo a segunda parte aí que eu faço a série completa desse game. Então, sem mais delongas, bora lá. Eu nem comecei nada, só tinha aberto o jogo para deixar um gráfico bom e vamos aqui em novo jogo. Tá bom, o jogo está com a legenda e com os títulos aí em português e vamos ver se é bacana. O 1 e o 2 eu já joguei, eu sei que é bacana, agora vamos acompanhar o 3. Beleza, vamos aqui em Campanha Solo. E jogar na dificuldade normal. Bora lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí 3 Esse jogo tem uns gráficos muito bonitos para a época, tá? Alfa Niner, isso é o Whisky 250. Alfa Niner, isso é o Whisky 250. Serrano, você me lê? Tim! Oh, obrigado! Você encontrou? Encontrou. Doc, eu não sei o que estamos procurando. É só ele! Seguir os passos, eu te agradeço! Eu não posso te dizer mais! Você me deu! Você me deu! O que? O que? A comunicação falhou, não deu muito certo não, né? Vamos lá. Beleza! E já vamos lá! Estamos no meio de um nevoeiro aqui, danado. Não dá pra ver quase nada. Pressione e segure B. Tá, aqui mostra um pouquinho o destino pra gente. Pouca coisa, mas mostra. Beleza! Vamos seguir aqui no meio do nada. Ok, Tim. Você pode fazer isso. Ele está dependendo de você. Você é um soldado, certo? Certo. O que? O que? Exatamente. A arma está descarregada, né? Tem nada de bala. Pra que ficar apontando assim? Precisa ficar apontando, né? Você está descarregada? Apontando pra quê? Meu, dá pra ver nada. Opa! Agora deu uma clareada. Chegamos no prólogo. O começo. Shift pra correr. Vocês podem ver que o gráfico está realmente bonito. Isso é um jogo antigo. Um gráfico muito top, né? Você pode entrar? Está tudo fechado. Olhe por aí. Tem que ter um caminho. Tá, vamos ver se a gente achou uma entrada aqui nessa nave. Meu Deus. Finalmente, alguma amunição. Beleza. Consegui pegar um pouquinho de munição aqui. E pra recarregar. Ae. Ae, meu garoto. Quebra tudo, quebra tudo. O esquema de mirar e atirar é a mesma coisa. T dell Aerocamingo de março. Com outro. Claro. O esquema de mirar veloado não pode dar até a última läroya. Ae. É a mesma coisa. Ae. Veja exatamente com a dor em dia da autaria. Desculpa. Vamos lá. Bom! Você está procurando um cílindro de cerca de 0,5m longa. Você vê? Sabe? Tipo, jogos passados que a gente não jogou. Acho que todo mundo tem um jogo assim, né? Um jogo antigo que não foi jogado ainda. Nossa, ele está vindo sem cabeça. Sem cabeça? Isso é louco. Que isso, gente? Desculpa. Beleza. Eita, que susto. Eu do lado! Ai, droga! Feio! Esse pedaço parece melancia sendo fatiada. No meio. Ai! Eita, ali tem algum bichinho, hein? Olhando pra cima. Vamos subir. Bora. Bora, meu garoto. Aê. Controlar a nave aí agora, que a nave tá caindo. Vai, meu Deus, está caindo todo mesmo. Nossa! Amarro a corda. Onde está você? Eu queria olhar para cima! Não dá pra olhar pra cima. Você está no entanto qualquer isso. Eu vou descer o filtro a salvar tudo. Me encontra no silêncio. Não para qualquer outro! Eita maluquice, ai meu deus, tá um rapel maluco aqui que a gente tá fazendo. A nave tá caindo e a gente usou a nave de estrutura pro rapel, não dá muito certo. Olha lá, pelo menos a nave tá caindo mais lento que a gente, né? Nossa, liberou arma aqui pra quê? Vai ter gente pra gente atirar aqui? Eita, tinha que atirar lá mesmo. Ai. Muito top, hein? Muito top, parabéns. Ai, ei, quem diria que eu ia agradecer a ei, né? Um dia, né? Parabéns, ei. Jogão. Ai. Apareceu o general aí. O Loki. Eita? Earl Serrano, sempre o optimista. Bem, ele disse que eu deveria levar isso para a cidade. Ele disse que ainda há tempo para parar, senhor. Há tempo para... Nós perdemos controle! E agora, por amor da Terra, e das colônias sovrinhas, nós temos que fazer o que é certo! Você amou a Terra, filho? Você mãe e pai? Sim, sim, senhor, claro. Bom. Feliz de ouvir isso. Paramba! Ele só usou a gente porque ele queria... Esse componente aí. Nossa! Ai, Hitler! Você é louco! Hum... Que maluco! É uma bomba? Dados apagados. Caramba! Jogo top, hein? Muito legal. O idade do homem é o fim do ano. Nós somos um velho. Duzentos anos depois. A cidade já colonizada. Playback, mensagem 34. Isaac, eu sei que você está lá. Vamos lá, pegue o telefone. Tudo bem. Olha, eu só me chamo para dizer... Eu vou continuar. Eu tenho que... Só... Cuidado de você, ok? Quem é o bicho-papão? Será? Ai! Você é o Clark? Get the fuck off. Anthony! Tim? Quem é você? Ele está em cima. Up! Eu não tenho muito tempo, então eu quero fazer isso breve. Eu entendo que você é um especialista em marcas. Você criou uma... Eu não fiz nada. O governo me fez. E você destruiu, também. Por isso que nós estamos aqui. Eu tenho um trabalho para você. Não. Não! Eu estou terminando com isso. Você procura alguém para a sua missão de suicídio. Nós fizemos. Nós fizemos. Nós perdemos contato com ela. Ela disse para encontrar você. Ele. Onde está ela? O que você fez? O que você fez? Onde está ela? Unicólogos têm breitado o intercão. Nós não podemos manter elas. Capitão, estamos em tempo. Eu tenho que ir. Ela está lá, tudo bem, Isaac. E eu não posso ajudar ela, senão você me ajudará. Ok. Ok. Nossa. Meio que humilhou ele assim, né? E beleza. Vamos lá. Pegar a nossa primeira aqui, o nosso kit médico, tá? Capítulo 1. Um duro despertar. Exatamente. Tá, já usamos ali nas costas. Você tá vendo que a nossa energia tá ali, né? Tá, beleza. Vamos lá. Uma coisa que a gente nota e traça a diferença, né, entre os jogos de antigamente e os jogos de hoje, é o seguinte, ó. Vocês podem ver que ele não abaixa a mão. Ah, mas fica apontado sempre, né? 24 horas. Os jogos de hoje, assim, que é com a câmera no ombro, quando ele tá correndo, ele não tá com a mão empunhada, tá? Andando de boa. Mas é legal, aí você nota a evolução, né, dos games. O último batalhão, não sobrou nada. Eita! Dá pra baixar, não? X, pra baixar, já vi. Eita! Eita! Calma, mano, filha. Calma, filha. Calma, filha. Calma, filha. Calma, filha. Caramba! Camikazas suicídio, cara, você é louco. Fica, West! Eles estão aqui embaixo! Beleza, vamos lá. Pegue cobre, vá! Eita! Ah, eu quero que vocês venham de munição, né? Quero que vocês venham de munição, aí sim. Quero que vocês venham de munição, aí sim. Boa. Ah, esses daqui compensam a gente atirar na cabeça, né? Aqueles bichinhos lá do começo não compensava muito, não. Eita! Ah, esses daí são suicidas, né? Estes são unitólogos. Por que eles estão tentando matar a gente? Eles estão tentando matar você! O que? Só sai daqui e churra sua peça. Vamo lá. Tá, vamos subir aqui. Por que esses fanáticos estão atrás de mim? Você destruiu os marcadores no passado. Eu acho que isso te faz um ato direto para o seu plano. O plano? Alguma propriedade de tempo, baseada nos marcadores. Convergência? Sim, Ellie pensa que pode parar. Então agora ela está desaparecendo e eles te seguem aqui? Sim, agora para o bairro do diretor. Tem uma equipe de extracção esperando. Pessoal, eu tive que mudar para o controle porque o jogo estava meio bugado no teclado e mouse. Tá bom? Mas vamos lá. Mas vamos lá. Vamos seguindo. Beleza. Você viu esse cara? Por favor! Onde está ele? Eu não sei! O que é engraçado é que no controle ele abaixa a arma. Que era uma coisa que eu achei estranho porque ele não estava abaixando no teclado e no mouse. Caramba! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cê é louco. Como que a gente atravessa essa rodovia aí? Olha como os carros estão passando. Recarga de estabilização. Nossa. Aê, vamos acelerar o tempo. Nossa. Desacelerou o tempo com um carro. Já virou mó caos. Congestionamento terrível. Provavelmente são veículos não tripuláveis, né? Tá bom. Aê, agora sim. Beleza. Eita. Morra. 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 Tem nem comparação, né? Atirar com o teclado e com o mouse do que com o controle, né? Nem se compara. Chega nem perto. Mas mesmo assim ainda, com todos os empecilhos do game, estou gostando, viu? Vixe. Sala de 10. Vixe. 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 Brasileiro, irmão. A idade do homem, nos tornamos muito muitos, muito menos para ir ao redor. A corporação de V1 construtu com o dinheiro. Norton, não é só um homem, é um deslato sistematico. Ah, você percebeu. Mas por que o governo não é governador? Danik os julga por experimentar com o Marker. Eu não imagino o que eles pensam de você. Você já recebeu o local de V1? Estou quase lá. Não acionei chamar, já estava aqui. Tá, essa arma aqui tem uma lanterninha, na hora que a gente mira, acende uma lanterninha básica. Bacana, vamos lá. E aí pessoal, estão gostando? Tá achando o jogo bacana? Jogo diferente, né? Do que eu trago aqui no canal. Pegue eles! Isso é louco! Esse é ainda vivo. Traga ele aqui. E aí Isaac Clarke! Esse é o homem que eu estava procurando. Não percaçam sua energia, você vai morrer em um minuto. Pegue ele. Tem algo que eu gostaria de ver. Tem. Tem. Você vê isso? É um laboratório de testes. Eles estão em todo lugar, em todas as colônias e outras. O que você quer de mim? Como parte do programa de testes de testes, Isaac, você ajudou a fazer eles. E hoje, você, de todas as pessoas, tem que assistir eu e sete eles a liberar. Não. Não. Você vai matar todo mundo. A morte é apenas o começo, Isaac. A natureza deve tomar a sua cor, e eu não posso permitir que você ou qualquer outro para parar isso. Eita! Hummm... Cabum! E agora é hora de você se juntar no ciclo de reaboração. Hummm... 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 Vai sobreviver, meu amigo? Meioz doadinho, mas sobreviveu. Oh mamma! Aaaaaaaai. Hummm... Eu vou enviar uns amigos aqui. Beleza. Eita. Hum. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Prendeu, prendeu aqui. Ele agarrou ali no canto. Vai. Isso. Aí, carrega. Isso, bora. Boa, bicho feio. Eita. Meu Deus. O bicho tem um segundo estágio ali. Tem um segundo estágio, meu. Isso é louco. Sai fora, bichinho feio. Não temos muito kit médico não, mas... Deu para dar uma... Ah, agora sim. Aí. Energia restaurada 100%. Da hora, né? O bichinho tem vários estágios, meu. A gente matou ele e ainda evoluiu. Pessoal, é o seguinte. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, me pedem aí no comentário. Manda aí mensagem que eu faço a segunda parte de Dead Space parte 3, tá bom? Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. E valeu. Até a próxima.